Não sei se conseguem me ouvir perfeitamente. Bom dia. Meu nome é Albertino Unipassa. Bom dia, estamos lá, sim, senhora. Ótimo, ótimo. Meu nome é Albertino Unipassa. Faço parte da equipa dos facilitadores e como a minha colega já teria começado a introdução, hoje vamos iniciar as nossas sessões e o tema reservado para hoje está relacionado com as regras de validação. Neste tópico relacionado às regras de validação, vamos discutir também alguns subtópicos relacionados a este mesmo propósito, dos quais passamos aqui a apresentar. Primeiro nós precisamos entender todos os conceitos, todos os princípios relacionados à qualidade de idade. depois vamos também discutir o que é que são necessariamente as regras de validação e para que elas servem. Vamos entender também como estas regras podem ser usadas para medir a consistência de dados dentro do DHS-2. Havemos de executar algumas regras de validação na entrada de dados, o que na verdade nós chamamos de formulários. Vamos também rever estas regras de validação através de uma ferramenta de qualidade de dados que permite executá-las de forma automática e de certa forma em quantidades. Vamos descrever como é que as regras de validação podem ser comparadas com limites ou metas estabelecidas e então finalmente vamos executar a análise de validação tendo em conta a ferramenta que me referi de qualidade de dados para fazer o cálculo e compará-los com aquilo que são as metas que foram definidas. Então, de forma geral estes são os tópicos que vamos discutir e à medida que formos andando vamos tentando perceber o que cada um deles significa. A sessão vai ser interativa porque temos sensivelmente três sessões em que terão apresentações relacionadas e logo de seguida uma demonstração e logo de seguida alguns exercícios que os participantes terão de fazer para poder consolidar a sessão dada. Então, esta que vai ser basicamente a metodologia e dando continuidade então passamos a discutir aquilo que são os primeiros pontos relacionados à base de dados. Desculpa, à qualidade de dados. Agora, é preciso também sermos um pouco mais específicos. qualidade de dados envolve muitas dimensões e neste exato momento porque nós trabalhamos com a ferramenta que é o DHS-II nós estamos a discutir qualidade de dados com ferramentas relacionadas ao DHS-II. O que é que nós podemos fazer dentro do DHS-II para poder garantir a qualidade dos dados que são coletados? Então, é nessa perspectiva que nós definimos aqui os nossos quatro princípios que é a completude, a exatidão, a pontualidade e a consistência. Então, quando nós falamos de qualidade de dados do DHS-II nós estamos necessariamente a nos exigir nestes quatro princípios principais e poderão eventualmente sim existir outros que virão para sustentá-los e cada vez mais termos os nossos dados a fazerem algum sentido como é esperado. Falando um pouco daquilo que é a completude, na verdade seria falar de formulários que são esperados que todos os campos sejam preenchidos e só os submetemos depois que todos os campos que deveriam estar preenchidos estão preenchidos. Isto, na verdade, é que é a completude e, geralmente, a completude vem acompanhada também da prontidão ou da pontualidade. geralmente nós temos uma periodicidade de reporte dos nossos dados. Então, para além de completar os dados há necessidade destas informações serem submetidas no tempo esperado. Então, vamos ter aqui uma completude associada à pontualidade destes mesmos dados. Depois, temos a questão relacionada à consistência. Primeiro, a consistência interna que são os dados que estão dentro do DHS-2. Estes dados são consistentes, não variam de forma absurda. Os indicadores tendem a calcular os resultados esperados sem variações que nos levam a dúvidas. a dúvidas. Esta é a primeira consistência. E depois, por outro lado, vamos ter a consistência externa. Geralmente, os nossos sistemas estão submetidos à interoperabilidade ou à comunicação com outros sistemas. É por isso que muitas das vezes fazemos importações de dados externos ou a partir de ferramentas como Excel ou por aí fora. até que ponto estes dados externos estarão em concordância com aquilo que é a estrutura interna do DHS-2 para que os mesmos sejam acomodados e conversem com os dados que já estão internamente. Então, é aqui em que nós precisamos também garantir a consistência dos dados que vêm de fora do nosso sistema. E, finalmente, o quarto princípio que, na verdade, tem a ver com dados relacionados à cobertura, aqui nós encontramos muitas das vezes os denominadores que nós precisamos para definir certos cálculos e ter, geralmente, indicadores que, por exemplo, estão para calcular uma determinada cobertura de uma população numa determinada área e por aí fora. Então, estes quatro pontos são principais e fundamentais quando nós falamos de qualidade de dados. Agora, quando nós falamos de regras de validação, na verdade, nós estamos a dizer que precisamos de encontrar mecanismos que nos ajudem a filtrar a informação, como já disse antes, de modo que tenhamos dados consistentes, completos, oportunos, não é? E isto vai garantir, de fato, que tenhamos, então, dados com qualidade que nos vão ajudar a tomar decisões efetivas. E o que que seriam estas regras de validação? as regras de validação seriam necessariamente, como já tinha dito, mecanismos que vão garantir que os nossos campos colham ou recebam dados esperados. Por exemplo, se nós temos fichas, quer seja ela de um programa, não é simples, quer seja ela de um programa de rastreio, quer seja ela de uma entrada de dados agregados, nós precisamos definir mecanismos para que nos campos da determinada ficha entrem apenas os valores esperados. E se entrar um valor que não seja esperado, nos retorne um feedback que, na verdade, dependendo da configuração, pode nos impedir de continuar, de gravar os dados ou pode nos alertar para que nós tenhamos uma consciência que aquele dado o sistema não reconhece como um dado normal, mas que se é uma questão que está acontecendo no momento, mas é de certa forma um dado suspeito, mas é real, então este dado pode ser gravado na base de dados. Então, aqui há dois mecanismos para nós garantirmos isso, ou dissemos não, se detetar que é um dado suspeito, não grave, ou não, se detetar que é um grave, se tem um dado suspeito, nos alerta primeiro e nós vamos forçar a gravação com consciência do que estamos a gravar. Então, isto é uma forma de regra de validação. E como é que isto é feito dentro do DHS-2? na verdade o que nós vamos encontrar são três parámetros. Porquê? Porque nós temos, como disse, as nossas fichas que são o primeiro elo de entrada de dados dentro do nosso sistema. É claro que pode existir ou deve até existir uma validação primária nas fontes primárias, não é? nos livros de registro, nos nossos Excel e em tantas outras várias fontes primárias que possam existir, se existir o tempo suficiente, claramente, alguma validação precisa ser feita, não é? Antecipadamente. E o sistema aqui só vai nos ajudar ainda mais a filtrar possíveis erros que já foram, não é? E talvez escaparam na primeira validação. mas quando chegamos então no próprio sistema e na nossa física o que nos vai ser cobrado como parâmetros são estes três aspectos que são aqui relacionados. Primeiro, existe um valor que é considerado valor à esquerda e depois existe um valor que é considerado valor à direita e no meio existe um operador. Bom, a questão aqui de esquerda e direita não é necessariamente o fato de uma variável estar à esquerda e outra à direita. É apenas uma convenção que o sistema adota para poder se fazer validação. Porque pode-se validar dois campos, um campo de cima e um campo de baixo. Mas o sistema não olha como cima-baixo. O sistema sempre vai olhar como esquerda-direita. Então, por isso, eu refiro que aqui a questão da esquerda-direita e mesmo a questão de convenção e depois vamos perceber isso na nossa demonstração, que de fato saberemos entender ou então aplicar o conceito de esquerda-direita em todos os cenários que nós quisermos criar as validações. E claramente, teremos aqui operadores, tanto operadores lógicos para questões de validações mais simples e teremos também situações em que vamos ter uma mistura dos operadores lógicos, claramente, quando me refiro dos operadores lógicos, eu me refiro menor que, maior que, igual, maior, menor. E depois vamos ter uma mistura dos operadores lógicos e aritibéticos, onde vamos ter variáveis que fazem somas, subtrações, adições ou multiplicações. e depois, por outro lado, do lado direito, vamos ter também outras operações e no meio vamos ter sempre um operador lógico para fazer a comparação dessas operações que são feitas nas duas extremidades. Então, como um exemplo, nós vamos ter um formulário com duas variáveis. Nós queremos capturar, estamos a falar, por exemplo, aqui de dados agregados, nós queremos capturar, primeiro, os casos de malária tratados, depois os casos de malária suspeitos. Logicamente, nós primeiro precisamos de ter os casos suspeitos para poder tratá-los e não o contrário. Mas se nós deixarmos os campos do formulário sem validações e se por alguma razão nós falharmos, somos humanos, em algum momento nos distraímos por certas situações, e vamos colocar casos de malária tratados maiores que casos de malária suspeita. Enquanto não existir uma regra para validar isso, o sistema vai aceitar esses valores e vai gravar na base de dados. mas porque nós sabemos que estes casos não podem acontecer em situação alguma, então nós sabemos que aqui nós temos que forçar a ter uma regra de validação que sempre tem que garantir que esta condição dos casos de malária tratados devem ser sempre inferiores ou iguais aos casos suspeitos. E por qualquer razão, se tivermos falhado, aí o sistema nos alerta e então vamos a tempo de corrigir esses dados e gravá-los na base de dados de forma coerente. O mesmo acontece também para situações em que nós queremos fazer comparações de dados que estão a ser inseridos no sistema em uma meta previamente estabelecida. Por exemplo, se nós dissermos que para rotavírus administrado, nesse caso rotavírus 12 administrado, não é? Para o mês X, nesse caso pode ser o mês de julho, não deve ser superior a 30, que é um valor que eu estou a chutar, porque 30 se calhar é a meta que foi estabelecida para aquele mês. ou para aquele ano, dependendo da periodicidade do que está a se tratar. E logo que, por alguma razão, o dado que está a ser coletado passar para 31, que já ultrapassa a meta esperada, então precisamos ter um alerta que alguma coisa não está a proceder bem. Estamos a ter valores coletados maiores que a meta. e mais uma vez voltamos para aquela situação em que nós é que definimos nessas situações o que o sistema deve fazer. Deve bloquear o campo, não deve inserir o dado, ou deve nos avisar e nós tomarmos a decisão. Por alguma razão, provavelmente, é uma meta estabelecida, sim, mas se conseguirmos mais, ainda melhor, é uma informação. Então, nessas situações, o sistema só alerta e se nós sabermos que estamos a fazer a coisa correta, ainda assim, gravamos esta informação. Então, estes são os primeiros aspectos relacionados à qualidade de dados do DHS-II. Temos uma pequena demonstração relacionada a estes pequenos aspectos, mas antes, eu gostaria de saber dos participantes se estamos juntos, conseguiram perceber alguma coisa do que foi dito, se existe alguma questão a ser colocada e assim depois vemos isto como é que funciona dentro do DHS-II. Obrigado. Acredito que está perceptível, até o momento eu não tenho nenhuma dúvida. muito obrigado. Obrigado. Então, vamos aqui fazer uma demonstração inicial. Como disse, temos três sessões. Deixem-me ver se conseguem ter acesso. está visível? Obrigado. Ok, então, esta aqui é, o meu colega Walter já teria feito ontem a apresentação das plataformas de aprendizagens, vamos usar para esta academia e esta necessariamente é uma delas em que vamos fazer os exercícios práticos que é o DHS-II. Então, eu tenho aqui já as minhas credenciais, vou logar no sistema, o meu colega também já tinha feito, o Alfredo já tinha feito a apresentação daquilo que são as bordas e alguma informação relacionada ao sistema como um todo. Então, eu vou partir direto para aquilo que são os aspectos relacionados à regra de validação. Como dissemos em algum momento, as regras de validação numa primeira fase, elas são obtidas ou são configuradas para fazerem se valer num formulário de entrada de dados. Então, eu já tenho aqui os meus cenários criados e por isso vou apresentá-los. Então, nós temos aqui o nosso menu, que é o menu onde nós encontramos todas as ferramentas, se não a maior parte das ferramentas do DHS-II e isto vai variar de acordo com o perfil de cada utilizador, obviamente. o que eu preciso neste momento é um formulário de entrada de dados e é por isso que eu clico no Data Entry e ele vai me trazer esta estrutura. Como foi dito, nós estamos a usar um país virtual, um país que não existe efetício, é o Training Land, e lá vamos encontrar duas regiões, a região animal e a região alimento. E estas, na verdade, são aquelas que nós chamamos das nossas áreas administrativas ou, tecnicamente, falando de DHS-II, as nossas org-unites. Para o meu cenário, eu uso este hospital, eu seleciono o meu formulário, nesse caso, nós vamos trabalhar com estes dois formulários, que é o HIV mensal e imunização. Então, para a primeira demonstração, nós vamos usar o HIV mensal e depois vamos escolher ou selecionar um período e o meu cenário funciona com abril de 20, 21. Então, para tal, nós já temos aqui alguns, alguns dados que já foram necessariamente lançados no sistema. o que que nós vamos encontrar nesta tela como um todo? Para além de ter os nossos critérios de filtro que nos vão fazer ter os formulários em que estão, nós vamos ter também aqui três botões. Um botão que é para correr as validações depois de dados inseridos, um botão que é para imprimir este formulário todo com os dados relacionados e um outro para imprimir o formulário em branco. Mais abaixo nós vamos encontrar também de novo esta função de correr a validação que é igual ao mostrado anteriormente, apenas a disposição porque às vezes temos formulários longos, então se estivermos lá em cima podemos correr de cima e se estivermos no final do formulário podemos correr de baixo. E temos aqui os dois botões complete e incomplete. O complete na verdade já está assim porque estes dados foram dados como completos. Estamos a dizer que a completude foi executada. Mas aqui tem um porém como foi dito antes. foi executada porque exatamente esperavam-se esses dados para o mês em que estão. Em condições normais a completude é completude quando todos os dados de formulário dependendo do cenário é necessário que seja reportado. Agora, quando nós na verdade dizemos complete ou incomplete nós não estamos a gravar os dados. Nós estamos a definir uma data para rastrearmos e sabermos quando é que estes dados foram completos e também qual foi a pontualidade da submissão desses dados. Aí nós fazemos um rastreio e saberemos que ok, de fato os dados foram submetidos completamente e de forma atempada ou não. Então, este complete é mais ou menos para nos dar estas informações. E depois aqui vai nos dar um detalhe de quem foi a pessoa que submeteu que fez o complete e são os detalhes do utilizador que completou esta informação. Então, estas são informações básicas que nós vamos encontrar quando estamos a tratar dos nossos formulários. Agora, o que nós vamos fazer nesse exato momento uma vez que os dados foram completos e foram enviados nós simplesmente precisamos correr a validação para saber se esses dados de fato foram processidos de forma coerente ou não. então, ao corrermos a validação, aqui aparece um cenário, um alerta que, na verdade, nos diz que os testes positivos devem ser sempre inferior em relação aos testes efetuados. nós temos todos os testes efetuados que envolvem os positivos e os negativos naturalmente é um denominador tem que ser maior em relação apenas aos testes positivos para homens e mulheres. Então, alguma coisa de fato não está bem e esta regra de validação precisa nos chamar uma atenção a verificar a consistência dos dados e percebermos o que é que está a acontecer. Então, nós fechamos, não é? Se calhar eu volto um pouco mais e digo e digo e digo e digo assim. Nós vamos ter uma sessão para a criação destas regras e nós vamos personalizar as nossas mensagens. Estas são mensagens que estão por default. Como isto é uma revisão, não é? Então, nós vamos criar, porque de princípio as mensagens precisam ser simples e sugestivas, não é? Então, por enquanto não se preocupem em como é que isto vem, agora nós precisamos é perceber o alerta que na verdade vem e nos chama a atenção do que está acontecendo. Então, de princípio o que nós precisamos verificar é olhar para o nosso formulário e nós encontramos aqui onde estão os testes positivos. Ok? E depois temos aqui o total de testes. Claramente, se fizermos uma matemática rápida entre 123 e 344, logicamente vai ser maior que 99 mais 174. E, obviamente, aquela alerta faz todo sentido. Então, assim sendo, é preciso revermos os nossos dados. E rever os nossos dados vai nos remeter à seguinte situação. Ou foram lançados erradamente os dados relacionados aos testes positivos, ou foram lançados erradamente os dados relacionados aos testes efetuados. Então, com base nas nossas fontes primárias, onde nós temos os nossos dados registados, vamos detectar o erro e voltamos a persistir esses dados do nosso formulário. Para o mau cenário, eu opto por dizer que os testes positivos é que estão inconsistentes e coloco o valor real de 40 e para as mulheres coloco o valor, por exemplo, de 98 ou qualquer outro que seja baixo, dependendo do que a fonte primária vai me dizer. E então, volto a correr a validação e claramente esta validação tem que passar, porque aquela condição que foi criada na entrega de validação são plenamente satisfeitas. Então, este é que é o cenário das validações para a entrada de dados de forma manual. Então, vou passar aqui a palavra, esta é a primeira sessão que termina, então vamos ter aqui uma pequena exercitação por parte dos colegas, mas vou passar a palavra à minha colega Sheila para proceder à continuidade. muito obrigada, Anipasa, pela apresentação. Não sei se temos alguma questão antes de passarmos para a parte dos exercícios, acho que este é um momento, podem ser colocadas mensagens no Slack, mas vamos deixar aqui duas pessoas ou três poderem expor, é só levantar a mão quem quiser falar ou colocar alguma questão. vejo que o senhor José colocou a mão, acho que pode falar, senhor José? Bom, pensamos que os participantes já devem ter visto o comportamento dos exercícios que estavam a fazer, mas também se não tiverem terminado poderão fazer a posterior, mesmo por questões do cumprimento do tempo. Então, passamos agora para a segunda sessão, que na verdade não será diferente, ou melhor, tão diferente do que já fizemos até agora, só que passaremos agora a perceber alguns conceitos mais e depois outros mecanismos também de como correr as regras de validação que foram previamente configuradas. Eu não sei, conseguem ver a minha tela? sim, sim, sim. Obrigado. Sim, então, já anteriormente a primeira. Mas esta é a primeira. Desculpa? Se faz favor, desculpa, não dá para perceber a última. Sim, agora conseguimos ver, conseguimos ver a tela. Ah, tá, perfeito, perfeito. Sim, então, como dizia, enquanto falamos das regras de validação e porque no DHS2 nós temos ferramentas específicas para captura ou recolha de dados para o sistema e estas ferramentas são o data entry, como já tinha mostrado no primeiro exercício, na primeira demonstração ou a entrada de dados agregados. Depois temos também o capture ou a captura de eventos simples e depois temos o tracker que é o rastreador, não é? Então, estes são os três mecanismos que nós temos dentro do DHS2 para recolher os dados. e por conseguinte é dentro desses três mecanismos em que nós configuramos as nossas regras de validação. Se trabalhamos com dados agregados, configuramos para os dados agregados, para os eventos, idem e para o rastreador também. E estas regras de validação podem ser executadas e devolver-nos um feedback tanto na ferramenta de entrada de dados quanto através de uso de outra ferramenta de qualidade de dados que nos pode permitir até fazer agendamentos para nos enviar notificações caso uma regra seja violada num determinado ou num certo tempo que não seja exatamente naquele momento em que nós corremos. Se forem a ver nos exercícios passados, o que nós fizemos foi correr a regra manualmente. Mas caso disso nós pudemos muito bem criar condições de agendar a ferramenta e com uma certa periodicidade ele vai correndo este serviço que vai verificando se existiram violações ou não e com uma determinada frequência vai nos enviar também notificações para que nós possamos perceber se algo está a correr mal. Então é isto que nós encontramos quando falamos de regras de validação. Primeiro vamos olhar que temos as nossas interfaces que são as entradas de dados lá nós podemos ter estes feedbacks à medida que vamos lançando os dados. Mas por outro lado também se não quisermos fazer naquele momento nós podemos correr esta ferramenta de qualidade de dados que vai nos trazer esses feedbacks como uma forma de uma determinada rotina. Falávamos também há pouco tempo atrás sobre valores extremos metas limites como quisermos tratar que são possíveis de ser configurados dentro do DHS2. Estas metas geralmente podem já estar inseridas num formulário dentro do DHS2 mas podem de alguma forma estar a vir de sistemas externos em que precisamos pegar esses dados trabalhar sobre eles de modo que possamos estruturá-los de uma forma em que o DHS2 possa reconhecer e depois importamos estes dados estas metas para o DHS2 e daí já podemos fazer a comparação à medida que os dados vão sendo inseridos. Voltamos de novo àquela situação inicial em que estes dados serão inseridos sim e serão comparados com a meta estabelecida mas se o cenário for que ok tem uma meta que é um mínimo mas é possível se colher mais dados alerta sempre vai nos dizer mas nós normalmente continuaremos continuaremos a gravar os nossos dados dentro da base de dados isto pode ser feito não é estas metas podem ser podem ser inseridas dentro do DHS2 criando variáveis simples que normalmente nós tratamos como elementos de dados dentro do DHS2 ou então criando predictores que na verdade usam também do próprio data element ou elemento de dados em questão e pode nos ajudar a contar quantas vezes uma regra é violada então estes cenários todos como podem ver trabalham em conjunto para poder garantir que cada vez mais nós temos dados que façam algum sentido ou que tenham lógica dentro do nosso sistema então os predictores geralmente são usados em casos um pouco um pouco um pouco mais avançados para situações em que nós queremos não só verificar comparar as metas mas também contar o número que as violações podem estar a acontecer e nessa altura também da sessão das configurações poderemos ver como isto funciona mas porque é um caso interessante é um caso que tende a ser cada vez mais usado deixam-se aqui algumas um link com alguma recomendação onde os participantes possam se inteirar mais sobre a questão dos predictores porque na verdade são uma funcionalidade não necessariamente nova para a versão que estamos mas é um conceito que tem-se usado nos últimos dias para ajudar a verificar cada vez mais a qualidade de dados depois apresentamos também um exemplo de como é que os valores extremos podem ser gerados ou verificados dentro do próprio DHS-2 na verdade estas fórmulas já são convencionadas por padrões internacionais não é estatísticos clínicos sabem muito bem como 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 a média mais três vezes o desvio padrão depois também o período em que estão em que tem que ser analisado e depois um critério um critério de um critério de exclusão o que é que isto significa necessariamente isto significa que se nós temos por exemplo queremos comparar eh dados dos últimos onze meses desde dezembro de 2017 a a a a dezembro de 2018 então nós temos que comparar dezembro de 2017 a outubro de 2018 dentro deste período nós sabemos nós calculamos a média sobre os valores que lá foram inseridos então nós temos a segunda linha onde tem os valores a média é a soma de todos os valores dividido por pelo número de repetições isto todos nós sabemos é por isso que temos aqui por exemplo uma média de cento e vinte e dois ponto oito depois calcula-se também o o o o desvio o desvio padrão que segundo a fórmula dada dá dezesseis ponto quatro e finalmente faz-se o cálculo do que potencialmente poderá ser considerado um valor extremo então segundo a fórmula que nós temos abaixo que é a média mais três vezes o desvio padrão nós encontramos um valor aproximado a 173 então se em dezembro de 2018 nós tivermos um valor acima de 173 este valor pode ser considerado um valor extremo porque dentro daquilo que a média é esperada e o seu desvio padrão durante onze meses de amostra não se atingiu este valor então este valor que vem depois naturalmente será considerado um valor extremo mas isto volta-se ainda àqueles cenários existem casos específicos o mais importante é sempre tomarmos atenção analisarmos esta possibilidade da existência de um dado extremo percebermos o porquê que este dado apareceu só depois desta investigação é que teremos em conta que de fato é um dado extremo porque houve uma situação diferente naquele mês ou então é um dado extremo porque de fato mesmo alguma coisa de errado aconteceu então quando falamos em DHS2 de valores extremos e provavelmente até também estatística não significa que seja necessariamente que seja um valor errado mas que é um valor que nos chama atenção desperta o nosso foco e precisamos entender o que é que este valor significa na realidade ok então estas são como disse são fórmulas que já existem são fórmulas que já foram convencionadas não é algo que o DHS2 próprio queria mas procura-se e percebe-se como é que isto funciona então e esses valores extremos depois podem ser usados ou não é aquilo que nós temos a posterior que os dados extremos se concordarmos que são dados válidos por uma situação que na verdade comportou-se de forma diferente durante um mês específico então esse dado não pode ser ignorado tem que fazer parte da base de dados para gerar as nossas estatísticas finais mas se verificarmos que estes dados na verdade são dados que não fazem parte daquela alçada vieram de cenários duvidosos claramente isto vai comprometer as nossas estatísticas que nós precisamos de sãos de tomofel então como tal nós devemos encontrar aqui um exemplo de cenários que aproximadamente são funcionais nós temos por um lado as variáveis que colhem as doses administradas do EPI e por outro lado temos os limites estabelecidos mas há um caso que no mínimo é curioso ok se formos de baixo para cima vemos ok 402 444 412 400 650 700 temos aqui dois cenários que de alguma forma chamam a atenção o primeiro é o segundo quer dizer é isso o primeiro é o segundo sim deixa-me só ver se coloco o meu cursor por aqui sim o primeiro saindo de baixo para cima o primeiro é o segundo em que temos doses administradas de 412 mas temos uma meta de 400 fazendo os calculos provavelmente 412 ainda está próximo de 400 pode-se assumir como um dado extremo ou não dependendo do cenário mas o cenário de cima neste caso o último destacado em azul é simplesmente curioso na essência quando nós vinhamos num padrão aceitável e de repente chegamos a um cenário em que tínhamos uma meta de 700 e as doses administradas são de 6.757 isto chama logo a princípio alguma coisa não está bem bom como disse não quero assumir que não esteja bem mas mais uma vez investigações precisam ser feitas para que chegamos à conclusão de fato que estes dados são ou não funcionais então esta parte é relacionada à segunda sessão e vamos se não existir alguma dúvida por aqui para algumas desmostrações do uso da ferramenta que nos permite fazer alguns tipos de agendamentos ou então corrida automática de várias regras de validação de acordo com os filtros que formos a definir obrigado ok eu não sei se temos alguma questão quem tiver pode só colocar a mão se não acho que não passa podemos passar para para eu tenho não alô Sheila Sheila sim sim estamos 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 a ouvir ok está bom obrigado bom dia sim portanto a minha dúvida é portanto a origem portanto do daquele valor do desvio padrão o 16.4 de onde é que foi aliás de onde é que veio esse valor se bem que a média calcula-se portanto claramente isto todo mundo sabe mas de onde é que veio o 16.4 é um valor já pré-definido não é o consensual estandarizado então porque assumo que não não teve nenhum cálculo aqui dentro quando se referia portanto o cálculo do não é Alô, Tieno? Alô? Alô? Sim, sim, não sei se conseguiu ouvir. Sim, 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 percebi, percebi e eu é que estava com o mútuo enquanto falava, pensei que me ouvia. Ok, então, é como dizíamos, não é? Que já existem fórmulas, estas fórmulas aqui, na verdade, foram calculadas, eu não posso trazer aqui agora, tenho aqui os meus apanhados, a fórmula calculada para trazer este 16.6, mas este desvio padrão foi calculado com base nos valores que foram lançados dentro deste período. Nós temos ali a média e depois temos a, quer dizer, aqui não se apresenta a fórmula do cálculo de desvio padrão, mas o cálculo de desvio padrão dá necessariamente 16.4, não é? E o que tínhamos que fazer agora era buscar, não sei se tem alguma coisa aqui com a fórmula de desvio padrão, e enquanto isso, se algum colega tiver, depois pode colocar lá no Slack, há de perceber que é só substituir os valores e os dados a 6.4, e daí já temos então uma fórmula para calcular os valores, os valores extremos. Então, não foi nada padronizado, é algo que é calculado com base nestes dados que nós temos, porque o que nós temos aqui é uma determinada amostra, não é? E esta amostra segue um determinado padrão, e então com base nessa média é possível ver quais são os valores que podem ser inseridos, tanto para cima e tanto para baixo, não é? Então, este desvio padrão, na verdade, não pode passar acima de 122.8 da média para cima, o que significaria que estaremos a falar de não poder extrapolar os 122 mais 16.4 ou 122 menos 16.4, os valores que tinham que variar dentro desta perspectiva. Então, para ter o valor extremo, aí já temos então aquilo que é a média, mas três vezes o desvio padrão foi encontrado para dar aquele valor lá do 173, que é o valor máximo, é o limite. E o valor que vier acima deste já é considerado como um valor extremo. Então, é basicamente isto. Mas se quiserem as fórmulas, depois nós colocamos isto aí no quadro agora. É imprescindível mesmo essa fórmula, porque se eu inserir, tu não podes fazer nada. Ah, bom, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá, tá certo. Então, não tem, não tem, não tem problemas, vamos partilhar as fórmulas e tudo bem. Obrigado. Obrigado. Sim, mais alguma questão ou podemos continuar com as demonstrações? Ok, então. Não conseguimos ouvir, tá no mude. Não conseguimos ouvir, tá no mude. ligou o modo não consigo ouvir não consigo ouvir nada tá, tudo bem, tudo bem, desculpa mais uma vez eu estava ali com o meu microfone encerado sim, então dizia que pronto eu estava a dar ali o refresco para ver se não tinha perdido a minha sessão mas então vamos dar continuidade com as nossas demonstrações desta vez para este caso específico não vamos para a nossa entrada de dados onde tem lá os nossos formulários como fizemos na primeira mostra mas sim vamos ainda na nossa sessão onde encontramos as nossas aplicações, esse é o nosso menu principal, como sempre dizemos praticamente todas as ferramentas que nós precisamos trabalhar, elas estão aqui e mais uma vez vão aparecer de acordo com o privilégio de cada utilizador e desta está feita então a ferramenta que nós vamos usar aqui é esta a qualidade de dados não é esta ferramenta permite-nos correr validações em massa quando falamos de validações em massa estamos necessariamente a referir que podemos correr mais de uma validação para mais de uma unidade organizacional e para um tempo muito excedido porque quando nós vamos nós sabemos muito bem que para ter acesso às nossas ferramentas de entrada de dados nesse caso os nossos formulários as nossas fichas nós temos que escolher uma unidade organizacional específica temos que escolher um período específico e claramente a própria ficha e aí é que corremos a validação de acordo com os dados que estamos inserindo mas há situações em que nós precisamos fazer validações por exemplo dentro de dois meses para um distrito com todas as suas unidades organizacionais é claro que de alguma forma pode ser um pouco impediante pelo número de validações ou violações que pode que pode que pode trazer mas nos permite e nos facilita ter estas informações a estes vários níveis então vamos aos filtros e assim vemos como é que isto funciona na essência ok nós temos aqui a nossa análise das regras de validação e também é uma redundância que temos deste lado cabe a nós nos filhos e depois bastamos apenas executar a validação então esta é a tela que nos é apresentada a princípio enquanto ela vai processando as unidades administrativas as unidades organizacionais nós podemos apreciar aqui do outro lado os períodos que nós podemos fazer o filtro podemos ver aqui por exemplo o grupo de validações que nós queremos 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 correr e depois temos aqui outras funções não menos importantes enviar notificações e assistir novos resultados e por aí e por aí então o trabalho que nós temos que fazer aqui mais uma vez é cumprir com aquelas dimensões necessárias para qual unidade nós queremos correr uma determinada validação e qual período nós queremos fazer eu vou dar um exemplo inicial para a primeira demonstração que nós fizemos e necessariamente nós estávamos aqui ela traz tudo que são unidades organizacionais que estão dentro do nosso sistema então nós temos que procurar o nosso país que é o training training land deixa eu ver isto se está em português como é que estão deve estar mais assim não região alimentar não temos aqui vamos lá ok temos aqui o nosso training land ainda está em português então temos aqui ou seja provavelmente não se traduz temos aqui então a região alimentar e a região animal então eu vou escolher aqui por exemplo a região alimentar eu vou eu sei que a ficha que eu trabalhei no cenário passado era de era de abril então eu posso definir aqui o período que eu quero para fazer esta esta validação temos aqui abril eu quero o período de abril até vamos lá seria 31 na verdade abril aqui tem acho que até 30 sim mas para garantir que o dia 30 esteja incluso então vou até 1 de maio e eu coloco aqui sim e depois quando nós criamos as regras de validação isto depois ao dever a posterior na sessão que se vai ministrar na manhã e vamos perceber que é sempre bom agrupar os metadados em grupos para que sempre que quisermos utilizá-los apenas chamamos o grupo e eles todos estão lá e ainda que quisermos fazer uma seleção mas sabemos mais ou menos que variáveis relacionadas a malária estão aqui variáveis relacionadas a HIV encontramos aqui e outros programas então a ideia de agrupar estas variáveis e neste caso específico de agrupar estas regras é para medida que formos correr corrermos todas aquelas regras que estão relacionadas a uma determinada ficha ou a um determinado grupo de fichas então para aquele caso o caso específico que eu demonstrei há pouco tempo atrás é o grupo do HIV e então sendo assim eu vou correr aqui o validado porque que ele diz sucesso ele diz sucesso pelo simples fato de naquela altura quando nós corremos a validação dentro do nosso formulário da nossa ficha deu-nos uma violação nós fomos corrigir a violação e voltamos a correr a regra e a regra passou e como não alteramos claramente ela aqui não encontra uma violação relacionada a este processo o que pode acontecer é que se nós por exemplo viermos vamos lá para o training land e tiver alguma ficha relacionada a esta com alguma violação ela poderá nos trazer algum resultado mas não encontrou então uma das coisas que nós podemos fazer para verificar é eu vou duplicar esta esta aba ok isto é o que eu queria fazer eu vou duplicar a aba vamos voltar a colocar a inconsistência por exemplo na nossa entrada de dados nós estávamos o distrito era Cardinal Hospital o período era quer dizer a ficha era HIV mensal o período era de abril de 2021 temos aqui se nós voltarmos rapidamente a correr esta validação ela vai passar normalmente por quê? porque nós encontramos as inconsistências que estavam dentro dos testes positivos e podemos voltar a lançar algum valor que nos viole a regra pode ser aqui 124 pode ser aqui 500 desde que garantamos que esta regra será violada pronto estes dados já são insinidos e se executamos aqui então ele vai nos dar esta violação é isso que nós agora ao voltarmos para este cenário tem que acontecer esta regra de fato tem que ser violada então podemos até deixar aqui no trendline não vai fazer mal porque todos eles são os seus filhos e ele poderá verificar esta talvez fazer um refresh sim então eu vou encontrar aqui logo acima train land posso mesmo pecar nisto e eu selecionei aqui um período de abril e depois eu também seleciono aqui um período até 1 de maio eu faço ok e eu então clico aqui ou vai levar muito tempo porque eu não escolhi o grupo ele vai correr tudo o que vai encontrar pronto enfim eu acabei não colocando o grupo e naturalmente ele foi me trazer tudo o que encontrou como regras violadas dentro do sistema mas não era este o filtro que eu queria colocar mas ok podemos pelo menos já dar aqui também algum feedback de que se não se não especifica o grupo ele varre tudo o que está no sistema e traz tudo o que é inconsistência então ok agora vamos aqui para o nosso grupo específico e vamos aqui validar e naturalmente ele traz apenas aquela validação que diz respeito vamos lá a incoerência que nós voltamos a colocar lá na na ficha de entrada de dados então é isto que por exemplo esta regra de validação faz agora é porque que ela é importante quer dizer não se diz importante mas qual é a diferença que ela tem com a outra é exatamente o fato de ela para além de fazer esta corrida de regras de validação é massa e não só no específico formulário ela pode fazer buscar regras de validação de todo o sistema e de tudo que são fichas que estão dentro do sistema bem pode não ser muito aconselhável porque de fato fica se existirem mil violações é difícil depois começar a procurar o que é relacionado ao que então é sempre aconselhável a se procurar pelos grupos a configurar cenários por grupos e assim nós vamos sabendo que as violações ocorrem provavelmente nos dados relacionados ao HIV nos dados relacionados a tuberculose nos dados relacionados a malária e por aí em diante e então é isto é isto que acontece com as nossas com a nossa análise da regras de validação como ferramenta não é de análise de dados e a outra particularidade também é que é nesta ferramenta onde se faz um agendamento o agendamento o que seria nós definiríamos uma periodicidade e diríamos todos os dias às zero horas por favor corram-me as regras de validação e enviem-me uma notificação então já com outros mecanismos que o DHS oferece nós configuramos esse agendamento todas as tantas zero horas de acordo com o nosso critério ela vai correr estas validações e de seguida vai nos mandar as notificações podemos receber isto por e-mail por SMS e mesmo até dentro do próprio sistema e aí nós sabemos que não alguma coisa os dados foram lançados hoje alguma coisa aconteceu não podemos perceber na hora por exemplo da inserção dos dados mas vamos perceber agora porque temos um agendador que nos faz esse trabalho todos os santos dias e nos dá algum feedback sobre o que está acontecendo com os nossos dados dentro do sistema então esta é a particularidade que esta ferramenta de qualidade de dados especificamente para análise de regras de validação traz-nos em relação a outra particularidade das fichas quer dizer dos formulários onde nós inserimos diretamente então esta aqui também é uma das potencialidades que nós temos no DHS hoje para cada vez mais nos ajudar a filtrar a filtrar os nossos dados agora temos aqui mais sessões mas desta vez é com um outro programa que é o programa de imunização os procedimentos serão os mesmos mas aqui existe uma complexidade maior porque vamos tratar de formulários que envolvem muitos cálculos para depois fazer a comparação lógica e depois nos trazer a avaliação então não sei se até aqui alguma 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 questão para não ficar tudo acumulado e depois quando quiserem perguntar já não saberem nem de onde começar se calhar assim faz este dia se tiver alguma questão estamos aqui à disposição sim bom dia bom dia eu gostaria eu gostaria que repetisse pela parte do agendamento sim quando nós falamos de agendamentos automáticos nós estamos a dizer que nós instruímos o sistema para correr as regras de validação sozinho ou seja se recordar quando fizemos esta pequena esta pequena demonstração não é? sim se recordar quando fizemos esta pequena demonstração nós tivemos que executar manualmente esta validação certo? então esta é uma execução manual mas por alguma razão nós podemos achar que não não vamos sempre correr e executar manualmente nós queremos que o sistema num determinado espaço de tempo definido possa correr isso nesse caso possa correr as regras sozinho e nos enviar notificações a dizer que existem inconsistências ou não então o agendar significaria dizer o que? que sistema as 18 horas de todos os dias ou as 20 horas de todos os dias ou as 0 horas de todos os dias corra-me as regras de validação segundo os filtros que eu vou colocar e envie-me notificações para situações em que há inconsistências então o sistema vai correr as validações se encontrar uma inconsistência como esta automaticamente vai lhe enviar algum tipo de feedback quer seja ele por e-mail quer seja ele por mensagem ou mesmo até por notificações dentro do próprio sistema em que vai lhe avisar que ocorreram que ocorreram algumas inconsistências ou ocorreram algumas violações naquele neste formulário não é? ok e é necessário ir verificar esses dados para ver se de fato está tudo bem ou não eu entendi agora isso só pode acontecer se nós colocarmos já as regras de validação no modelo certo? as regras de validação na verdade já estão já estão associadas às fichas o que nós vamos fazer e às vezes que que a ficha nós sabemos como é que é preenchida mas se não colocarmos que esse valor pode ser exorbitante para que nos dê atenção pode não acontecer sim é neste sentido que eu estou aqui a falar é neste sentido é exatamente é exatamente também isso que estávamos aqui a discutir o tempo todo o que vai acontecer aqui é o seguinte geralmente é opcional não é? é opcional no sentido de ou pode correr manual ou pode agendar automaticamente para se por alguma razão na primeira no momento de inserção de dados no sistema por lapso aquela informação falhou por alguma razão e entrou no sistema então o agendamento vai ser responsável de voltar a fazer outra verificação a posterior caso encontre alguma anomalia aí ele vai trazer um feedback não por alguma razão vocês deixaram entrar um dado que não deveria por exemplo podemos confundir uma situação em que estamos naquela situação em que temos uma meta mas essa meta pode ser extrapolada enquanto enquanto na verdade não é este caso e lançarmos um valor maior ele nos alertar que o valor é maior e nós ainda assim aceitarmos e persistirmos esse dado na base de dados o agendamento quando for a fazer a verificação de novo há de nos trazer de novo aquela alerta que olha há um dado que entrou lá que parece ser suspeito então aí nós vamos de novo para verificar os dados e vemos que ah não de fato não é suspeito é aquele dado que nós deixamos entrar porque é uma meta quer dizer extrapola a meta sim mas é algo esperado então podem existir cenários podem existir vários cenários mas a ideia do agendamento muitas das vezes é exatamente para voltar a trazer o que por algum lapso nós deixamos escapar na hora da inserção dos dados obrigado obrigado então sim dizia que temos agora outras outras sessões de demonstração mas para para um outro um outro programa e que dava aqui exatamente qual era qual era qual era a particularidade não é do do outro do outro programa que tem mais tem mais a ver com o número de campos e até também da complexidade não é que estas regras podem assumir dependendo da complexidade também do próprio do próprio formulário continua a ser a mesma continua a ser o mesmo hospital apenas muda para imunização e o período continua a ser o mesmo então vamos lembrar que no princípio quando apresentamos a lógica não é do desenho das regras de validação falávamos de esquerda e direita e eu dizia que bom esquerda e direita é necessariamente uma convenção mas não significa que sempre as comparações serão feitas de esquerda direita pode ser de cima para baixo por aí fora e até pode ser entre formulários diferentes quer dizer entre sessões diferentes no mesmo formulário ou até entre formulários completamente diferentes ok mas isto só fará sentido se nós acharmos que de fato precisamos comparar dados deste formulário com dados de um outro formulário então é possível também validar essas situações e não estes valores estão a ser colocados aqui estão a ser diferentes de um outro formulário que dependente deste logo não faz muito sentido e ele vai invocar quer dizer invocar a regra e nos dá como feedback uma mensagem que nos vai despertar esta situação então para este caso nós temos aqui N seções dentro do mesmo formulário não é e a nossa comparação vai ser feita entre este formulário das vacinações e o formulário relacionado aos stocks ok então o que que isto significa nós temos aqui por um lado estes totais que são totais das somas das linhas ok para estes campos nós temos vazio e podia ser também zero ele assume que é zero então faz 80 mais zero 80 59 mais zero e por aí fora ou seja este total é a adição destas duas colunas ok e por outro lado temos também aqui o cenário dos stocks que é uma forma um pouco mais complexa aqui tem 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 adições tem subtrações e por aí fora e se formos a ver por exemplo aqui estes outros campos são zero mas tudo o que acontece é que é este valor menos este valor e vai dar este mas aqui dentro existem outras operações então à medida que formos acrescentando os valores estas operações vão mudar então o que que se pretende com isso perdão é corrermos uma validação que nos vai chamar a atenção do que do que do que do que que está acontecendo mais uma vez estes são cenários que numa primeira situação é para que compreendam como 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 funcionam foram os cenários que eu criei para fazer esta demonstração vocês no dia a dia vão encontrar fichas completamente diferentes com regras de comparação completamente diferentes e a ideia é pegar a essência a lógica e conseguir manipulá-lo de acordo com os cenários reais que 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 dia a dia dia a dia então é para o meu cenário naturalmente eu vou executar esta 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 regra e como era suposto este é um cenário que eu criei para falhar então ele já traz aqui as as duas as regras não é que que podem que 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 devem que devem aparecer nesse caso e bem a minha mensagem não é muito sugestiva na verdade é um cenário de teste mas a posterior vamos fazer mensagens mais mais sugestivas mas aqui ele só nos diz que as doses as doses administradas não é é deveriam ser menores ou iguais não é as doses usadas e gastas então é isso que devia ser eu conheço nesse caso os campos aqui não não configuramos para indicar tipo os campos que que estão a ser que estão a ser calculados mas o que nós estamos a fazer aqui é a soma destes três valores não pode ser superior em relação a soma por exemplo do 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 deste deste campo aqui que é o 188 então o que nós temos que fazer é procurar encontrar valores mais uma vez a ideia seria verificar a nossa fonte primária rever os nossos dados e percebermos onde é que está o erro o erro estará na seção dos estoques ou o erro estará na seção das vacinações então como são dados que nós já temos em algum lugar é muito fácil discutir esses dados e verificar o erro e então procurar corrigir eu simplesmente se aumento apenas sete no meu cenário deve normalmente passar esta execução então ao executar passou a execução de baixo este cenário aqui neste exato momento precisam descartar é um erro dessa instância de teste se for a ver os valores são repetidos e isso depois podemos dar um tratamento a posterior nos vossos exercícios certamente isso não vai acontecer mas então é algo que é esperado porque eu se volto se volto a devolver aqui o meu o 4 que estava anteriormente e volto a executar esta esta função onde eu ver que os valores praticamente são os mesmos logo eles estão a buscar as mesmas variáveis esta é uma réplica que por alguma razão acabou dando um pequeno erro mas ela passa como estava aqui a mostrar temos aqui o nosso set ela passa e aquela violação foi ultrapassada e o mesmo cenário é o que nós podemos fazer também lá nas regras de validação tendo em conta a ferramenta de análise então eu voltaria para aqui e fazia um pequeno um pequeno refresh e é para garantir que todas as alterações que eu fiz do outro lado reflitam-se também aqui deste lado voltamos a nossa unidade unidade quer dizer sim o nosso país nesse caso que é o nosso training land encontramos aqui a nossa região aqueles dados são de novo de abril então até posso se eu não filtrar dados de abril e deixar o período que está aqui ele vai trazer quaisquer violações que encontrar relacionado à imunização dentro desse período todo desde que nós coloquemos aqui agora aquilo que é o grupo que faz parte da imunização então neste caso onde é que está o meu grupo de imunização ok regras de validação de imunização eu vou correr assim depois posso filtrar especificamente para o abril e aí vemos o que é que o que é que nos espera como resultados que vão trazer vejam só eu corri para um período bem maior e ele trouxe tudo que encontrou mas claramente específico as regras de validação de imunização então porque não é exatamente isto que eu quero neste exato momento eu vou filtrar o período que eu quero em questão aquela ficha é estamos a trabalhar com dados relacionados a abril então eu vou colocar aqui de novo o período relacionado a abril depois também vou filtrar isto para que esteja dentro de abril sim então nesse caso eu vou até 1 de maio garanto que cubro o 31 de abril e regras de validação de imunização e então eu valido o que terá acontecido deixa-me só verificar isto está tudo ok provavelmente dentro desta região alimentar deve ter lá muita informação isto ok deixa-me encontrar o o meu distrito ah sim ok eu troquei o distrito então nós dissemos que esta ficha a ficha com que trabalhamos pertencia ao hospital não é cardinal e não a região animal ok então aqui podemos voltar a validar isto de novo ainda traz alguma informação maior vamos para o hospital específico pronto então temos aqui 04 05 é isso mesmo e regras de validação de imunização vamos lá ok então fizemos um filtro específico para aquilo que nós queríamos e trouxe apenas aquela regra que nos diz respeito então quando nós falamos de validações em massa é exatamente o que aconteceu nos cenários anteriores se nós não colocamos um filtro específico e dissemos ok queremos que traga validações de toda a região animal e se lá tiverem violações claramente ele vai trazer estas estas violações então e o que nós podemos encontrar aqui é que podemos sim ter extrair estas estas validações em vários formatos de dados nós podemos fazer o download destas informações por exemplo no formato PDF podemos fazer também o download visto não sei se isto vai abrir agora sim então nós temos aqui um PDF gerado com as validações onde nós podemos depois ir lá fazer um cross-check com a fonte de maria e fazer aqueles estudos de praxe que tem sido feito nas validações e perceber onde está o potencial erro temos também mais a situação dos detalhes aqui podemos baixar em PDF quer dizer já fizemos em PDF podem baixar em Excel podem também tem aqui o CSV que é um outro formato de dados muito próximo ao Excel mas isto será o critério do formato que o participante quiser ou o utilizador nesse caso quiser usar e depois também temos os detalhes aqui os detalhes traz a informação de forma mais concisa então o que que nós estamos a dizer é que nestes detalhes nós procuramos perceber onde é que estão onde é que está o grande problema se a princípio nós dissemos ok que por exemplo as duas administradas de DPT não é devem ser inferiores ao total usado e desperdiçado nós já temos aqui por exemplo o lado esquerdo as doses administradas que temos do lado direito vamos lá tipo ao total como é o total dos usados e os desperdiçados então como dentro daquela seção no formulário existem vários campos ele vai trazer primeiro por cada um dos lados quais são os campos que foram populados e quais são os campos que estão em zero ou vazio e então vamos ver que para o primeiro cenário das vacinações nós tínhamos aqueles três campos populados e que nos davam este resultado e para o lado dos estoques nós tínhamos apenas dois campos populados o saldo final e depois o saldo inicial e a operação que acontecia era o saldo inicial menos o saldo final e deste lado a operação que acontecia era a soma aritmética das três variáveis e quando se dá o valor final percebe-se que de fato este valor das vacinações é inferior ao valor não é do 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 dos estoques e não pode ser é isso que a regra a regra nos orienta a fazer então aí nos detalhes nós vemos isso com mais clareza ou provavelmente já conseguimos saber qual provavelmente numa das variáveis deveria ter algum dado não ter então confrontando as fontes vamos dizer ok por exemplo nas quebradas podia ter um valor x e esse x havia de fazer com que de fato essa condição fosse satisfeita então uma vez isto é mais um é mais um detalhe para nos ajudar a verificar mais a procurar mais a rastrear mais os erros e feito isso então nós voltamos corrigimos a situação e tudo e tudo e tudo volta e tudo volta ao normal então isto é o que nós temos para a segunda para a segunda sessão e antes que passe a palavra a minha colega Sheila eu ia perguntar aos participantes se tem alguma questão e com base nisso ultrapassamos e continuamos olá sim sim poderei falar rapidamente sobre aquela parte de validação em conjunto de validação em conjunto é massa ah está bem está bem ok não estava não estava ok por exemplo eu coloco aqui vai me corrigir se eu estiver se eu estiver errado se eu não estiver percebido direito eu corrigi isto ele vai trazer estas informações todas para aquele filtro que eu que eu orientei será isso? sim 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 essa parte ok ok então o que acontece aqui na verdade este este cabeçalho é o mesmo com todos aqueles outros como os o que acontece aqui é que para aquela regra que foi criada não é o que é que ele vai fazer ele eu vou voltar um pouco depois eu explico há de ver que dentro deste distrito pássaro existem várias unidades sanitárias ou várias instalações vai variando de novo para novo não é e cada uma dessas instalações ou unidades sanitárias tem aquele formulário preenchido com com os diferentes tipos de valores e muitos desses valores daqueles formulários estão a violar as regras por isso que quando se seleciona o distrito neste período aqui determinado e valida-se esta esta regra ele vai pegar todas essas informações então há de ver por exemplo esta regra diz respeito ao hospital gateway esta diz ao centro de saúde eu não sei isto deve ser corpo ou coisa parecida não é temos há de ver que aqui nas unidades sanitárias nós temos diferentes unidades sanitárias ok por quê porque nós assumimos que a regra tem que ser corrida no nível superior que é o distrito em que essas unidades sanitárias pertencem então ele buscou todas elas primeiro identifica pela unidade sanitária depois pronto cheio o padrão depois aqui é o período que foi que foi que foi definido para que o filtro ocorresse a importância desta desta regra de validação é dada na altura em que se em que se cria em que se cria a regra a regra de validação nós temos se é baixa se é alta ou se é média e este e este este critério também vai nos dizer até que ponto esta informação quer dizer esta violação é crítica ou não não é porque se dissemos que não a importância desta é muito é alta então aí temos que obrigatoriamente ver bem os dados e revisar quer dizer todas elas nos remetem através dos dados mas isto aqui também é mais um chamariz que nos leva a tomar mais em consideração e nos levar a resolver pontualmente o possível problema que pode estar a ser aqui levantado depois aqui é a mensagem nesse caso que é enviada de acordo com a regra que foi configurada e aqui são os valores que são comparados e os determinados operadores que fazem parte desta comparação claramente depois aqui temos aqueles detalhes que eu já estava mesmo há pouco tempo a explicar então é basicamente isto que acontece quando corremos estas validações a massa ok muito obrigado obrigado ok não sei se temos mais alguma questão ok então antes de passamos para o exercício só vou convidar a Guilhermina Guilhermina acho que podes partilhar a tela para dar aqui a palavra do dia para as presenças mais uma vez Boa tarde. Espero que tenham conseguido usar o pouco de tempo do mestrado para esticar um pouco as pernas, beber um pouco de água e, claramente, também passear um pouco sobre o exercício que foi deixado. Bom, nesta última sessão nós falamos sobre notificações de validações, mas associado a isto temos uma demonstração de um ponto que também foi discutido na sessão passada, mas não foi feita a demonstração, que tem a ver com as regras de validação, não é? Para dados comparados com certos limites. Então, iremos fazer esta demonstração dos limites e também falaremos um pouco aqui sobre como é que as notificações são enviadas aos diversos utilizadores. Notificações, eu penso que em sistemas de informação nós já estamos adequados, hoje os nossos sistemas são tipicamente orientados a notificações, porque nem sempre estamos ali logados ao sistema. Há momentos em que estamos prontos a fazer uma outra tarefa e, geralmente, uma mensagem cai no nosso telefone, um e-mail entra no nosso inbox, não é? É uma espécie de alarme. Estamos a dormir e, de repente, quando não temos um alarme, se calhar passamos da hora e nos atrasamos aos nossos afazeres. Então, uma notificação funcionaria quase do mesmo jeito, no sentido de nos levar a chamar a atenção, precisamos de rever alguma coisa que está a acontecer lá dentro do nosso sistema. E, claramente, vão existir vários tipos de notificações, dependendo de cada cenário específico. Agora, nós estamos aqui a tratar de regras de validação como um mecanismo para garantir a qualidade de dados. naturalmente, naturalmente, que as nossas notificações também serão relacionadas à qualidade e a qualidade de dados. O que nós podemos encontrar como notificações dentro do DHS-2 seriam as mensagens internas do próprio sistema, o que significa que, após correr a validação, de forma agendada e acionado o mecanismo de notificação, uma mensagem enviada para o painel inicial do utilizador. A princípio, logo que fizeram o login, terá uma mensagem lá no canto superior direito, a contar números, como quem diz, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais. Isso vai refletir-se ao número de notificações que tem no estado de espera para uma leitura, porque logo que a lermos, então, esta numeração desaparece. Se eram 5, passam a ser 4, se eram 5, passam a ser 3, e ficam 0 quando lermos todas. Podemos também ter notificações que são enviadas via e-mail, não é? Na verdade, são aqueles relatórios que foram extraídos, já baixamos um idêntico ao PDF e tal, que podem ser enviados para o utilizador no sentido de ter noção que alguma atividade inconsistente está a ocorrer no sistema, relacionado aos dados inseridos, naturalmente. E temos também a questão das SMS, não é? Que isto já entra diretamente no nosso celular, no nosso telefone móvel, e também nos alerta sobre o mesmo ocorrido. As formas de envio são diferentes, claramente, mas o contexto, o conteúdo é obviamente o mesmo. O processo de configuração de cada uma delas varia, não é? Há algumas, como o caso da SMS, que, pronto, envolvem custos adicionais, não é? À medida em que, pronto, tem que se envolver uma operadora, não é? De telecomunicações, um provedor de serviços de telecomunicações, para fazer com que as SMS saiam do nosso sistema e cheguem aos nossos celulares. Tem também aqui a questão do e-mail, que não necessariamente envolve custos, mas apenas algumas configurações, um servidor de e-mail, coisa de gênero, que permite fazer o reencaminhamento destes e-mails para os nossos inboxes. Sim, então, isto é o que nós encontramos como as possíveis formas de notificações. Ok, então, as notificações também podem ser configuradas de forma personalizada. Se vier, este é o melhor termo, sim. Podemos personalizar as notificações, de modo que, em algum momento, referimos a questão da unidade organizacional em causa, não é? O período em causa e a regra, na verdade, que está também a ser violada neste exato momento. Então, estas informações todas podem ser manipuladas e personalizadas a um determinado critério. Mas também, caso não, já tem um critério normal, que é visualizado. Logo que corremos as nossas validações ali e podemos, e podemos, e podemos, e podemos ver elas. Então, basicamente, como notificações, é isso que temos. Agora, o que se recomenda muitas das vezes também é preciso que se defina um certo nível de periodicidade, e que ideia, 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 o espaço do utilizador ter o tempo suficiente para poder ler essas notificações. Porque se, quando recebemos notificações de forma sobrecarregada, de repente chegamos e encontramos a nossa caixa de mensagens com mais de mil mensagens, provavelmente lemos as primeiras cinco e depois descartamos o resto. E provavelmente o perigo estava no resto que descartamos. Então, uma das coisas que, pronto, sugere-se é que, à medida que uma notificação entra, se calhar, desse um tempo para que se verifique, não é? E logo se sai. Assim, evitamos acumular a nossa caixa, fica cheia, e depois acabamos perdendo aquilo que são as informações que podiam estarmos certas transmitidas através do nosso sistema. Então, é basicamente isso, teremos notificações. Vamos agora fazer a nossa demonstração das nossas regras com limites. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, dando continuidade, vamos agora trabalhar com, como dizia, em comparações, regras de validações que fazem comparações com limites previamente definidos e são necessariamente metas. Discutimos anteriormente que as metas, elas podem ser inseridas no sistema ou podem ser importadas de diversas fontes. Então, o que vai acontecer é que, para o nosso exercício em questão, nós temos aqui, vamos escolher aqui uma outra unidade sanitária em que temos o formulário de imunização que pretendemos fazer na nossa simulação. Isto é necessariamente... Está o meu certo. Então, eu tenho aqui a minha unidade sanitária que é o Beagle Hospital. Eu vou escolher aqui o meu formulário que é imunização e o período para este cenário é de março de 2021. Então, aqui, o que é que nós trazemos como a lógica que vai ser usada para verificar esta comparação? Nós vamos usar, não é? Dpt-B, não é? É da segunda, da segunda, 2 nesse caso. E vamos verificar estas duas colunas e vamos ter aqui o resultado final. Só que, diferentemente com os outros cenários em que nós fazíamos a validação ou dentro do mesmo formulário ou dentro, ou entre vários formulários de diferentes... Quer dizer, entre várias seções do mesmo formulário. Aqui, nós vamos fazer esta... Vamos correr esta validação com base numa variável importada separadamente que é o nosso elemento de idade que vai carregar a nossa... Que vai carregar a nossa... A nossa meta, nesse caso. O nosso limite que se pretende comparar. Ok. Então, o que é que acontece? Por alguma razão, porque as variáveis costumam ficar soltas e fazer alguma comparação... Eu, por exemplo, posso correr agora esta validação. Eu vou correr esta validação agora. E vamos ter aqui, por exemplo, um valor... Esta é uma validação que não tem nada a ver com o nosso cenário, mas está lá e ela correu. Mas a validação que nós queremos não correu por quê? Porque, a princípio, esta validação passa. Mas nós não sabemos como passou, por que passou, porque nós não temos este dado, não sabemos onde está este dado. é uma meta que foi configurada em algum lugar, está dentro do sistema, mas não está dentro do mesmo formulário. Então, para facilitar isso, o que acontece é que nós criamos um pequeno formulário. Na verdade, este formulário que nós criamos é para visualizar o dado. Nós vamos fazer aqui... Vamos duplicar. Então, está no mesmo hospital. Esta aqui seria a meta, neste caso, a segunda dose do limite. O período continua a ser março de 2021. Então, aqui, nós só criamos isto para mostrar que existe essa meta e carrega um valor. Então, o valor que está neste pequeno formulário para visualizar essa meta é de 1.700. Então, a pergunta é, será que, de fato, a regra está a fazer algum sentido? Então, voltamos para lá e fazemos uma devida comparação. Então, é aí que nós de repente viemos para a nossa segunda dose das vacinações. Nós estávamos a dizer que é que é aqui. Ok? Então, nós temos, por exemplo, 1.063. E, por outro lado, temos aqui 1.700. E a regra diz que deve ser, na verdade, as doses já demonstradas devem ser inferior ao limite dado. Claro, a regra faz todo sentido, por isso passa. Mas, então, como é possível, por alguma razão, não sei se isso acontece no cenário real, definirem-se metas e depois, por alguma razão, aumentarem-se, não sei, mas imaginando um cenário desse, nós vemos que não, lançamos uma meta erradamente, não é? Ou, então, viemos aqui, podemos diminuir, por exemplo, a meta para mil e esse cenário deve falhar, não deve passar, porque, quer dizer, deve nos alertar, não que não deve passar, porque já discutimos aqui que há situações em que os valores escolhidos podem ser maiores que a meta, assim, é como se fosse um ganho, não é? Então, mas ele deve nos alertar que até certo ponto já passamos, já passamos da meta. Então, se voltarmos para cá, se voltarmos para, podemos correr mesmo aqui de cima, se voltarmos para cá e executarmos a nossa regra. Claramente, deve nos dar este resultado que diz, de fato, que a segunda dose administrada, não é? Deve ser inferior, não é? Ao limite, não é? Das segundas doses. E, de fato, temos aqui os valores a comparar. Então, temos que, de fato, as doses, a segunda dose administrada são 1.063, mas a meta é de mil. Então, se não for um caso ótimo, então temos que rever esses dados e procurar e procurar darmos o devido tratamento. Ok. E, fora isso, podemos também fazer aquilo que temos feito normalmente, que são os nossos agendamentos e viemos, então, para a nossa qualidade de dados. Não é? viemos com a nossa qualidade de dados. Fazemos aqui a execução. Estes dados são referentes a março. Vamos, para não trazer-nos muita coisa, vamos apenas buscar dados de março. Ok. E aqui, vamos colocar até abril. que colocamos até abril. Quer dizer, nesse caso, um, que é para garantir o último dia, fechar o mês completamente. A regra de validação aqui tem a ver com os limites da imunização. esse é o grupo em que faz parte daquela regra, desculpa, aquela regra, são os limites da imunização. E, então, aqui podemos já voltar e procurar o nosso, a nossa unidade administrativa ou a nossa instalação e podemos colocar aqui o training line. Vamos colocar o training line para ver se nos traz muita coisa assim, caso traga e tal. Podemos filtrar depois a nossa unidade sanitária específica. Claro, tem muita coisa aqui a violar a regra, mas esses cenários, no dia, no dia a dia normal, isto não pode acontecer. Esses cenários acontecem aqui nessa instância, devidamente por uma instância de teste, e é preciso mostrar que cenários, cenários desses acontecem, mas se estes cenários estiverem a acontecer assim, nas vossas instâncias reais, então alguma coisa não está, não está, não está, não está, não está bem, não é um bom indicador, pode-se encontrar uma, duas regras de tolerar, de preferência nenhuma regra de tolerar, não é? Então, por isso, enquanto formação, vejam isto com bom olho, como conteúdo de ensino e aprendizagem, mas enquanto cenário real, isto é muito grave. Então, voltamos e vamos já direto ao nosso, ao nosso, a nossa unidade sanitária específica, eu não decorei bem se é distrito, mas acho que é, acho que deve ser animal, é Beagle, Beagle, deve ser, não, não, vamos lá, onde está o meu distrito? Posso ver rapidamente? Ótimo, ótimo, obrigado. Então, vamos lá, será este? Provavelmente sim. Me lembrava do gateway que eu estava a usar, não sei se depois trocaste. Não, não é o gateway que eu preciso, eu preciso do Beagle agora. e de ver rapidamente aqui. Beagle está aqui, dog, ok. Então, estamos, animal, ok, dog district, então temos aqui o nosso Beagle. Pronto, e limiar, está tudo ok, e pronto, então ao clicarmos isto, ele vai nos trazer exatamente aquela, aquela, aquela regra a ser, a ser violada, não é? Então, se voltamos, se voltamos para cá, para o nosso cenário, e voltamos a colocar a nossa, a nossa meta, não é? Na verdade, é a meta que precisamos alterar, que não deve ser de mil, deve ser exatamente das mil, setecentas, como estava anteriormente, ok, e viermos correr a nossa, viermos correr de novo aqui a nossa ferramenta, esta ferramenta deve passar normalmente, ok? então, ok, então vamos aqui de novo ao nosso training land, animal, dog, e finalmente o beagle, acho que lá está, não, não está tudo bem, aqui temos que colocar, eu trago março, e aqui vamos até, 1 de abril, pronto, aqui escolhemos o grupo, nesse caso, dissemos que eram os limiares de imunização, e então, aqui clicamos em invalidar, e pronto, ela nos traz aqui, acho que eu fui para algum lugar que não deve ser, ah, está bem, 9, ok, 1 de maio, certo, então, então, de imunização, pronto, perfeito, vamos lá ver, e passou, porque nós alteramos a meta e colocamos uma meta que de fato é, corresponde, está dentro daquilo que são as regras que foram configuradas, até agora, a meta é maior ou igual ao valor, por exemplo, da segunda dose administrada, então, este é um cenário, vou voltar aqui, só a colocar a data, a data, a data de hoje, só para ver se nos traz algum cenário, se nos traz alguma inconsistência, ok, então, depois de fazermos isto, e, aqui para baixo desse, sim, então, nós temos aqui este, 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 este checklist, não é, é um checkbox, quero dizer, que pede para enviar uma notificação, então, nós ao correr, não é, ao validar este cenário, significa que, para além de trazer esta, não é, para além de trazer esta mensagem aqui, ele automaticamente terá que enviar estas informações para determinado número de utilizadores que foram previamente configurados para receber estas, estas, estas notificações, num dos três meios que foi, que foi lá especificado. Agora, como é que isso se faz? Como é que isso deve ser feito? É o seguinte, é preciso garantir que os utilizadores que vão receber determinado, uma determinada regra de validação, façam parte de um grupo, não é, especificado, para receber estas, 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 estas validações. E, é preciso também que algumas configurações, não é, nas contas de, 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 do pessoal que está a fazer o envio, não é, destas, destas, destas notificações, estejam configuradas de modo a permitir que o utilizador possa receber as notificações. Então, aqui, por exemplo, nas configurações, ao dever, que temos aqui o padrão do sistema, aliás, sim, é isso que eu quero dizer, receber notificações de e-mail, sim, se estiver sim, então quer dizer que o utilizador vai receber notificações sempre que forem enviadas. Claramente, acautelando o que esteja online, senão, não vai receber. E depois, receber notificações de SMS, sim, se está sim, ele também vai receber essas notificações. Claro, acautelando-se que tenha um provedor de serviços de telecomunicações que fez um acordo e vai permitir que essas, essas, essas SMS saiam do sistema para os diferentes telefones. E as mensagens, na verdade, do nosso sistema, as mensagens internas do sistema, estarão identificados nesta, nesta caixa aqui, que virá a contar. Agora, não sei se vão receber, porque nós estamos lá, o grupo que tem aqui, que está a receber o grupo de imunização e nem todos os pacientes, os participantes estão lá. Então, nós vamos adicionar a este grupo e depois vão todos receber esta notificação. o que é que acontece geralmente? Ao clicar nesta caixa, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui um inbox, não é? Aqui vamos ter as mensagens de validação, aqui vamos ter mensagens de tickets, tickets são geralmente mensagens de pedido de suporte, não é? Quando nós queremos um determinado suporte para resolver um problema que temos, então, criamos um ticket e temos também aqui mensagens do sistema, geralmente tem sido logs e alguns erros que, quer dizer, alguns alertas que o próprio sistema por si só envia de acordo com algumas situações que tem agendada. Então, eu tenho uma regra aqui que alguém enviou em algum momento para mim, que é uma validação e basicamente o que é que ela vem? Vem o nome dos participantes, que fazem parte do grupo em questão para receber essas notificações e logo embaixo, então, vêm as informações relacionadas à violação, o que significa que temos aqui primeiro, vamos lá, como é que chama? As referências das violações para AX0, para MED31, para LOW0. depois daqui já começa a dar as notificações, quer dizer, na verdade, começa a dar as regras que foram violadas, então, dependendo das regras que foram encontradas, ele vai trazer todas elas para serem verificadas ou não, mas é como eu estava a dizer, geralmente no dia a dia não deverá receber tantas, tantas, tantas notificações assim ou tantas regras violadas assim, porque não é suposto ser, é suposto as coisas estarem a funcionar, então, em casos de um pequeno engano, aí já temos uma notificação que vai nos dar uma ou duas linhas com regras violadas. Então, é basicamente isto que é a revisão das regras de validação e agora penso que estarão já em condições de criar as regras de validação e notificar os visados caso estas regras sejam visualizadas. Isto tudo, então, está reservado para a sessão de amanhã. Não sei se existe alguma questão a ser levantada, alguma creche, alguma sugestão, antes que passe a palavra para a minha colega Sheila. Sim, participantes, colegas, ainda estão aí? Sim, passamos aqui. Eu não sei se... Estamos sim. Obrigado, obrigado. Sim, então, perguntava se... Não sei se está a fazer uma pergunta geral. Sim, é geral, é geral. Ok. É geral, médico. Não, é interessante tudo o que esteve a fazer explanação e fez muito bem. O que eu queria pedir é um reforço para os exercícios que devemos fazer. Porque da física que nós temos aqui, que é dos exercícios, ele não explica muito bem o que é que se pretende. Então, eu queria uma explanação dirigida somente à forma de exercícios. Porque a explicação percebi muito bem, mas não sei se quando faço coloco ali os parâmetros para a seleção daquela informação que orienta o exercício já concluí ou não. Então, se já concluí o que é que devo fazer? Devo copiar os erros que aparecem para o primeiro exercício, por exemplo, e colocar no primeiro exercício e responder no primeiro exercício o que é que efetivamente devo fazer? Então, eu pedi uma explicação de cinco minutos dirigida aos exercícios. Não sei se isto é comum com os outros participantes, mas é, mister, que eu tenho essa explicação. Obrigado. Bom, para esta questão sua, especificamente, antes que os outros colegas coloquem, tudo bem, pode-se dar uma, vai-se dar uma passo a passo para resolvê-los, mas, segundo a metodologia da academia, existem dois tipos de exercícios. Os não submetidos e, geralmente, são estes de demonstração que é mesmo só para os participantes seguirem e perceberem, quer dizer, e encontrarem as suas dificuldades e exporem e existem os exercícios de submissão. Estes, então, têm uma orientação depois de como é que devem proceder após a resolução deste exercício. Tem que tirar um screenshot e fazer o upload no mundo. Ou seja, tem orientações específicas de como é que deve ser feita a submissão. mas isso não retira a necessidade de melhorar estes exercícios e colocar, se calhar, então, uma informação adicional para os participantes conseguirem se guiar. Mas também, como sempre ressaltamos, estamos aqui, estamos no Slack, estamos em todas as plataformas partilhadas e qualquer que é questão também podemos resolver. Mas é nesse caso esta é a situação e vamos dar um jeito de melhorá-lo também. Mas vou, depois, deixar a minha colega para dar a conta de casa. Obrigado. Ok. Obrigada. Acho que o Nipasa já explicou. Os exercícios que foram aqui apresentados hoje, nenhum deles precisam ser submetidos ao mundo. Eram exercícios apenas para vocês praticarem, mas com o decorrer dos dias nós vamos ter alguns exercícios realmente que serão submetidos provavelmente amanhã. Teremos uma sessão que vai necessitar que se submeta aos exercícios e será especificado ou explicado como é que irão fazer a submissão. Mas também no Moodle tem uma sessão onde tem lá um anúncio e também tem como é que são submetidos os exercícios no Moodle. Logo, a primeira sessão tem um ficheiro que explica como é que é feita essa mesma submissão. Ok? Então, agora passamos para um exercício que é o último que vamos fazer usando o CAUT. então eu vou partilhar o link no Slack e enquanto isso eu vou projetar a tela. Ok?